Seguro, acessível e faz bem à saúde. O ciclismo foi uma das atividades esportivas que mais cresceu durante a pandemia. Seja ciclista iniciante ou já experiente, na hora de escolher a roupa para pedalar, sempre pinta aquela dúvida, né? Afinal de contas, nem todo mundo está acostumado com aquele visual da roupa coladinha. Mas eu vou te contar que essa roupa tem muitas vantagens, viu? Eles se sentem um pouco incomodados por ser colada, bem grudadinha e às vezes até colocam alguma bermuda por cima. Mas isso também já está sendo mais aceito pelo público masculino, porque eles estão entendendo que é necessário utilizar da bermuda por ela ter um forro acolchoado, por evitar assaduras. Então eles já estão aderindo com mais tranquilidade. E a segurança na hora de pedalar, seja na cidade ou em rodovias, é fundamental para evitar acidentes. Hoje, muitas roupas e acessórios possuem faixas refletivas, o que ajuda nessa prevenção. Os tecidos inteligentes trazem proteção contra os raios solares e até antibacterianos, que interrompem o surgimento desses micro-organismos e reduzem o odor. A bermuda acolchoada, com gel, traz mais conforto e mais proteção também para uma pedalada de mais horas, né? O conforto não pode ser deixado de lado. Segurança e conforto na hora ali da pedalada, segurando o guidão para não ter aquele calo na mão, né? Porque às vezes o ciclista fica horas pedalando e mesmo se não ficar muito tempo, sente um desconforto se não tiver com o equipamento necessário. A moda está ditando tendência ali no mundo do pedal. Sim, com certeza. A opinião do ciclista tem sido bastante importante para essas marcas desenvolverem estampas, modelos, cores. Seja iniciante ou ciclista experiente, nunca deixe de usar a roupa certa. Afinal, você pode pedalar com segurança, conforto e na moda.